Meu nome é Favela, agora dá um gás, negou. Biblioteca Municipal. Olha só, tá sendo reformada a biblioteca. Dá um gás. Olha só, alguns funcionários com a vestimenta da empresa Consab, já trabalhando no local com uma estrutura de ferro nesse telhado, colocando o telhado. É isso, tio? Estão colocando o telhado aí, Vi? Estamos fazendo o fechamento de cimento. Ah, tá. Aquelas telhas ali no cantinho é pra quê? Amanhã já começa a cobrir? Depois de cobrir vai fazer o quê aqui? Eu acho que deve ser arrefeitorio. Fazer o acabamento aqui dentro? É. Ah, tá. Entendeu. Esses blocos aí, o que será que vai fazer com esses blocos? Esses blocos aí é o meu divisório. Ah, vai ter divisório aqui? Será que vai ser biblioteca aqui ainda? Olha aqui... Espaço é pequeno, né? O que vai ser aqui é aquele refeitório lá. Refeitório? Ah, daquele negócio lá de comer por um real, aquela coisa? Será? É isso aí, Vi. Ah, tá. Então tá bom. Falou, meu senhor. Bom serviço aí, uma boa tarde. Portanto é isso. Segue as obras da reforma, da biblioteca. Que o mistério continua se vai ser biblioteca ou não. Entendeu? Vamos aguardar aí, né, nego? Se vai ser ou não. A biblioteca. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Ela é a filosofia. É nóis. É ela. Obrigado.